Tô num copo cheio de bebida, ó seu polícia, eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela fez e botou saudade Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Quem nunca traiu ninguém, que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir, ela não é Qual a polícia, que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia, prenda essa bandida Brinda seu...